Divanir Cabeleireiros por Rafa Carvalho, mais uma vez participando do programa. E hoje nós temos duas sugestões especiais aí pra noivas. Tudo bem, Rafa? Tudo certo. Duas noivas diferentes, né? Duas noivas diferentes. Assim, tá vindo uma tendência muito forte e já tá acontecendo de muitos casamentos de dia. No fim da tarde, 5 ou às 11 da manhã e 5 da tarde, 4 e meia da tarde. Transformou assim, mudou os horários do casamento. Eu até brinco, porque as clientes elas até esquecem que elas têm que ficar prontas cedo. Mas é o horário que vem a tendência. Antigamente acontecia muito isso, eu acho muito lúdico, eu acho maravilhoso. Eu também gosto muito. No campo, mesmo na cidade ou na praia, porque é uma outra atmosfera, de uma outra maneira. Exatamente. Daí vem a dúvida, o que usar? O que pode? O que não pode? O que vai ficar bacana pra esse horário? Vamos falar então das duas sugestões que você tá passando aqui. Um cabelo tem uma atmosfera mais tradicional, pelo menos nessa faixa, é isso que eu achei, de frente. Isso. E aí, fala um pouquinho. Ele tem essa atmosfera, mas ao mesmo tempo é um cabelo mais... não é tão certo, não é tão arrumado. Ele é um clássico, não deixa de ser um clássico. Tem cara de clássico. Um clássico desestruturado, uma coisa mais leve, com fios meio caindo, com cara de dia, de campo, de fazenda, né? Então, daí vem as flores... Um fresco baixo. Isso. Eu gosto muito dessa coisa de poder usar acessório de dia. Por que não? Então, assim, em vez de ir pra coroa, com pedra, com tudo mais, por que não usar uma coisa bacana, natural, leve, fresca? Passa o frescor do dia pras fotos. Nossa, eu achei maravilhosa essa produção, com casamento de dia, barba, as flores, as misturas. E o segundo, você repartiu o cabelo dela de lado e trabalhou diferente. Isso. O segundo já tem uma coisa mais voltada para os anos 20, com essa franja, com uma leve onda, mas ao mesmo tempo não aquela onda tão marcada quanto se usava nessa época. É um perfume dessa época. Exatamente. Por quê? Por causa que a gente está fazendo uma produção para o dia. Então, vem da mesma forma. Dei um acabamento com flores, do campo, com um pouco de verde. Então, assim, ela... Com certeza de cor. Exatamente. E no make também, tanto o Evandro como a Carla fizeram tudo com uma maquiagem mais leve, mais sutil, uma cara fresca, bonita, saudável. E eu acho que é isso que tem que ser. Como essa tendência vem e vai ficar, vai ficar por um bom tempo. A gente já tem várias novas marcadas que vão causar... Tem tudo a ver com o verão, né? De manhã, vai casar à tarde, mais no final do dia. Então, assim, a gente resolveu fazer um trabalho para mostrar na TV, até para a mulher olhar e falar, não, eu posso casar sim. Ou eu gosto disso. Eu gosto disso, é isso que eu posso, é isso que eu vou. E não deve ter medo, não tem que ter medo que não vai errar. Certeza absoluta. Se você ainda não escolheu o horário que vai se casar, fica a nossa vida especial. Caso de tarde, caso de manhã. E aí faz uma produção nessa linha mais lúdica, mais romântica, que tem tudo a ver com casamento. Não que a noite não possa, mas tem uma outra atmosfera. Aí você vai brilhar junto com o som. É isso? Exatamente, isso mesmo. Parabéns e sucesso para você e para toda a sua equipe por essas produções diferentes. Obrigado.